A dona Vera veio tomar a quarta dose da vacina contra a covid-19 e aconselha que outros idosos façam o mesmo. Estou feliz, me satisfeito e todos devem tomar a vacina, que é o essencial, né, para acabar com a covid. A aplicação da quarta dose da vacina contra o vírus para idosos a partir de 70 anos que já tenham completado o intervalo de quatro meses após o recebimento da terceira dose. A vacinação da quarta dose está acontecendo diariamente segunda a sexta-feira, né, do período das oito da manhã até as 17 horas. Está tendo um grande movimento, a procura está sendo boa com esse público-alvo, né, que é acima de 70 anos, que foi o que está liberado por enquanto pelo Estado e o pessoal está vindo, graças a Deus, está tendo a procura maior na parte da manhã e no finalzinho da tarde também. Até amanhã desta quarta-feira, 6.071 idosos receberam a quarta dose em Poços de Caldas. A cidade já aplicou quase 400 mil doses de vacinas contra a covid. A aplicação de doses para outros públicos também continua na cidade. As outras doses continuam sendo aplicadas, tanto a primeira quanto a segunda dose, a terceira dose também está sendo aplicada. as crianças, principalmente as crianças também, e está tendo, vindo, assim, a procura também, principalmente da segunda dose, né, das crianças.